As celebrações natalinas deste ano, sejam elas religiosas ou familiares, passaram. Nossa atenção e preocupação agora se voltam não só para o início de mais um ano, mas também para o decorrer dos próximos 365 dias. Como será o ano de 2020? Esta preocupação é quase que generalizada, ela é percebida tanto na auto-reflexão, ou seja, na reflexão que cada um de nós faz, como nas conversas que temos com aqueles que estão próximos de nós. As preocupações que as pessoas têm em relação ao novo ano estão relacionadas às diversas áreas e âmbitos da vida. Por exemplo, preocupações em relação à família, à atividade profissional, à economia, aos negócios, à aposentadoria, à vida em sociedade, As preocupações em relação ao nosso país no novo ano que se inicia e também preocupações em relação ao mundo em geral. Por causa deste momento que nós estamos, término das celebrações natalinas e expectativas misturadas com certa apreensão pelo início e por condições melhores em 2020, é que no sermão de hoje, nesta manhã eu quero enfatizar o tema da série de mensagens deste mês. Natal, lembranças e esperanças, Natal, lembranças e esperanças. Dois são os motivos desta ênfase, o primeiro, as celebrações natalinas passaram, mas o Natal continua, o Natal permanece agora muito mais na perspectiva da presença de Jesus, do que do seu nascimento. Natal significa presença de Jesus em nós, Natal significa Jesus como Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente, presença extra que historicamente aconteceu com o nascimento do menino Jesus. Portanto, o Natal não acabou, ele permanece, mediante a presença do Cristo de Deus em nós, mediante o Espírito Santo. E o segundo motivo, pela ênfase na série de mensagens deste mês, é porque a nossa vida é composta de lembranças e esperanças. A vida de todos nós é composta de lembranças e esperanças. Na verdade, o que nós somos enquanto pessoas neste mundo, a vida que nós temos, considerando os dramas, os medos, as incertezas, bem como as alegrias, as realizações, projetos e o futuro, é resultado da junção, do diálogo interno que ocorre em cada um de nós, entre as nossas lembranças e as nossas esperanças. E considerando esses dois motivos, o Natal como presença de Jesus, e a vida humana composta de lembranças e esperanças, nós podemos voltar ao texto bíblico e aprender, aprender princípios importantes para o nosso viver hoje, mas também durante todo o ano que se iniciará em breve, diante das nossas preocupações. No texto bíblico, Jesus acabara de proferir o famoso sermão do monte, ao descer do monte, ele está cercado pelas multidões, e um leproso se aproxima, nos diz o texto. Nesta aproximação, a forma como Jesus olhou para ele e o recebeu, o leproso viveu a sua experiência do Natal. Conforme já destacamos, Natal é a presença de Jesus, e Jesus se faz presente na vida daquele leproso, de tal maneira, que ele teve a sua condição, as suas lembranças, as suas esperanças, completamente modificadas. Como pessoa que era, ser humano igual a nós, o leproso tinha muitas lembranças em sua mente, e suas lembranças estão marcadas por uma profunda e séria divisão, o antes e o depois da doença que havia contraído. Antes desta grave enfermidade, ele certamente era mais feliz, mais alegre, um homem com sonhos e com oportunidades na vida, ou seja, uma pessoa considerada normal, em termos de convivência e de relacionamentos. No entanto, depois da lepra, ele passou a ser perigoso, discriminado, humilhado, afastado de qualquer forma de relacionamento, e por isso, se tornou um homem desprezado, infeliz, solitário, incompreendido, triste, e para muitos daquela época, até mesmo, abandonado por Deus. Nos dias de Jesus, a lepra era considerada a mais grave doença, que uma pessoa poderia ter. Era uma enfermidade repugnante, contagiosa, assustadora. Uma pessoa com lepra era totalmente rejeitada e excluída do convívio social e familiar. O próprio sistema religioso, contribuía para aumentar o sofrimento da pessoa com lepra, devido a mensagem de condenação, que proferia, pois tal enfermidade era consequência de algum pecado cometido, conforme a compreensão da época. Alguns judeus a chamavam de dedo de Deus, e por isso, sem arrependimento e sem o perdão divino, jamais, jamais uma pessoa com esta enfermidade poderia ser curada. Sendo assim, uma pessoa com lepra sofria, sofria além do castigo imposto pela humanidade, pelas pessoas, pelos homens, a pessoa também sofria o castigo de Deus, conforme a perspectiva judaica. No evangelho de Lucas, para descrever como era grave a situação deste homem, que se aproxima de Jesus, o evangelista Lucas afirma que ele estava coberto de lepra, todo o seu corpo coberto desta terrível e grave enfermidade. Era alguém que se encontrava no estágio avançado da sua doença. Mas como ser humano, aquele homem leproso tinha esperança, a sua esperança era de ser curado, ser restabelecido em sua saúde, ser perdoado por Deus do seu pecado e como consequência, ter a sua dignidade de volta, os seus sonhos, a sua vida, o convívio da sua família, o seu emprego, os seus amigos. O que nos torna parecido, parecidos com este leproso é o fato de que as esperanças que também nós temos, que cada um carrega e traz na mente e no coração, na maioria das vezes, estão relacionadas as coisas boas. A esperança aponta para aspectos positivos da nossa vida, a esperança que temos está voltada para a solução dos nossos problemas, a fim de que a nossa vida melhore. No entanto, temos também as nossas lembranças, lembranças boas e ruins, lembranças que nos alegram, mas também que nos machucam, lembranças que nos enaltecem, mas também que podem nos entristecer e fazer com que lamentemos, por dias, meses e anos, aquilo que aconteceu. Diante das nossas lembranças e esperanças, da situação que nos encontramos, nós no texto da palavra de Deus, podemos aprender dois princípios importantes, dados por este leproso, que é extremamente abençoado pelo Filho de Deus. O primeiro princípio da nossa vida, para hoje e para todo o ano de 2020, a prioridade da adoração. A prioridade da adoração. O texto nos diz que, antes de qualquer palavra, antes de lamentar o seu estado, que era extremamente grave, antes de pedir qualquer coisa para Jesus, antes de pedir o que ele mais desejava para a sua vida, antes de falar das suas lembranças, das suas esperanças, o texto nos diz que o leproso, ao se aproximar de Jesus, Jesus o adorou, ao se aproximar de Jesus, a primeira coisa que ele fez, foi adorar a Jesus. A prioridade da adoração na vida humana. O Evangelho de Lucas nos dá também mais detalhes acerca deste ato de adoração, que o leproso oferece a Jesus, o Evangelho de Lucas diz que o leproso prostrou o seu rosto em terra, na presença de Jesus. Isso passa a ser uma atitude, um tanto quanto admirável, pelo fato daquele leproso se encontrar num profundo sofrimento físico, social, emocional e também espiritual. É admirável porque em meio a tantas necessidades e privações que ele tinha, em vez de pedir, em vez de lamentar, em vez de reclamar, ele prefere adorar, ele prefere prostar o seu rosto em terra, e oferecer esse gesto de adoração, àquele que era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Nesse contexto, adoração significa que, significa crer que Jesus é Deus, significa que Jesus é o Senhor e louvá-lo por isso. Nesse contexto, adoração significa ter fé, e depositar toda a nossa confiança, no Filho de Deus. Adoração significa render-se, aos pés de Jesus, e ser submisso à sua vontade. Com esta atitude, o leproso nos ensina, que a adoração, deve ser prioritária, em nossa vida. A adoração, deve ser permanente, a adoração, deve ser constante. O leproso nos ensina, que a adoração, não é algo esporádico, na vida humana. A adoração, não é algo que nós fazemos, de vez em quando, ou então, por conveniência, ou quando achamos, que Deus é digno, de receber a nossa adoração, por algo de bom, que Ele nos fez. Adoração, não é um momento. Não é algo que nós fazemos, com este, ou aquele, comportamento. Quando, por exemplo, vamos à igreja, a um culto, a adoração se dá com a vida. A adoração é um princípio de vida. A adoração se dá com o nosso ser. A adoração está em nosso coração. O famoso escritor, A.W. Tozer, pastor norte-americano, nos alerta, nesse sentido, de que a adoração, não deve ser algo, que nós acrescentamos em nossa vida. Mas, o contrário, Ele fala da adoração, como uma ocupação normal, na vida humana. Está na tela, parte do texto, desse pastor norte-americano, Tozer, que nos diz assim, os irmãos e irmãs podem acompanhar. Por termos sido criados, para adorar, a adoração, é a ocupação normal, dos seres morais. Trata-se, de uma ocupação normal, e não algo, e não de algo, acrescentado. A adoração, faz parte, da natureza, humana. Assim, em meio às lembranças, e esperanças, que você tem, adore, em primeiro lugar, a Deus, e ao seu filho, Jesus Cristo. Não deixe somente, para adorá-lo, nos momentos bons, da sua vida. A adoração, deve ser uma atitude constante, diária, em todas as circunstâncias, nas quais, nós nos encontramos. A adoração, deve ser a nossa atitude, antes, de qualquer coisa. Ela deve ser prioritária, em nossa vida, é este princípio, que o leproso, nos ensina. O leproso, não adorou a Jesus, depois que ele foi curado. A sua adoração, se deu antes, antes do milagre, acontecer, em sua vida. Adorar a Deus, quando tudo está bem, quando somos abençoados, quando somos atendidos, na oração que fazemos, até pode ser encarado, como uma atitude coerente, sábia, humilde, da nossa parte. No entanto, como o leproso fez, na condição em que ele está, adorar a Jesus, mesmo numa situação, extremamente adversa, difícil, de fato, é admirável, para muitos. embora, devesse ser o normal, o constante, na vida, de todos nós. O primeiro princípio, adore, a Deus, adore, a Jesus, em todas, as circunstâncias. E o segundo princípio, que nós aprendemos, com o leproso, em nossas lembranças, e também, nas esperanças, que nós temos, é, reconhecer, a soberania, de Cristo. A adoração, do leproso, está relacionada, ao seu, reconhecimento, da soberania, de Cristo. As palavras, proferidas por ele, revelam, este reconhecimento. Depois de se aproximar, adorar a Jesus, e na sua adoração, o leproso diz, Senhor, se quiseres, se quiseres, podes purificar-me. Primeiro, o leproso, reconhece, o senhorio, de Jesus, ao chamá-lo, de Senhor. Depois, ele diz, se quiseres, ou seja, ele se submete, a vontade, de Cristo, ao mesmo tempo, em que declara, a sua fé. É como se o leproso, tivesse ouvido, a oração do Pai Nosso, que também, acabara de ser ensinada, por Jesus, no sermão do monte, ao dizer, aquela parte, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como nos céus. Jesus fará o mesmo, na sua oração, no Getsemane, quando ora, por três vezes, meu Pai, se possível, passe, este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas sim, como tu queres. E para concluir, o leproso, então, manifesta o seu desejo, se quiseres, Senhor, podes, purificar-me, se quiseres, podes, tornar-me limpo, se quiseres, Senhor, podes, curar-me. Se porventura, alguém, tanto nos dias de Jesus, como em nossos dias, chegou a pensar, que a adoração do leproso, foi interesseira, como é muito comum, em nossos dias, se alguém, porventura, chegou a pensar, que o leproso, foi oportunista, ou que ele, estrategicamente, quis sensibilizar Jesus, como se Jesus, não fosse capaz, de saber das intenções, e das estratégias humanas, para conseguir as coisas, as palavras, Senhor, se quiseres, podes, purificar-me, mostram, exatamente, o contrário, em sua adoração, o leproso, deixa, a decisão, de Jesus, em aberto, ele adora, reconhece, o senhorio, de Jesus, e deixa, a decisão, de Jesus, em aberto, pode ser, que sim, que Jesus, de fato, queira, purificá-lo, queira, curá-lo, mas, pode ser, que não, a vontade, de Jesus, está, aberta, fato, é que o leproso, não duvida, do poder, que Jesus tem, se quiseres, podes, ele crê, que Jesus, pode, curá-lo, sim, crê, que Jesus, é soberano, sobre a sua, enfermidade, e sobre a sua, vida, no entanto, a decisão, é de Jesus, se sim, ou se não, nesse sentido, reconhecer, a soberania, de Cristo, é ter fé, é confiar, acima, e apesar de tudo, é crer, naquilo, que, ele pode, fazer, por nós, e a fé, correta, a fé, pura, a fé, verdadeira, é aquela, que reconhece, a soberania, de Cristo, mesmo, quando, o nosso pedido, não é realizado, a fé, genuína, é aquela, que reconhece, a soberania, de Cristo, mesmo, quando, as coisas, não acontecem, da maneira, como nós, planejamos, da maneira, como nós, queremos, da maneira, como nós, pensamos, reconhecer, a soberania, de Cristo, significa, fazer, a mesma, oração, que o leproso, fez, no seu encontro, no seu Natal, com, o Senhor Jesus, Senhor, se quiseres, podes, se quiseres, podes, restaurar, a minha família, se quiseres, podes, conceder-me, um emprego, se quiseres, podes, restabelecer, a minha saúde, aliviar, a minha angústia, reconhecer, a soberania, de Cristo, significa, fazer, esta mesma, oração, Senhor, se quiseres, podes, e como, consequência, nos submetermos, a vontade, divina, é bem verdade, que, os nossos problemas, as nossas, dificuldades, e os nossos, desejos, não, são os mesmos, daquele homem, que se aproximou, de Jesus, coberto, de lepra, como diz, o evangelista, Lucas, a maioria, de nós, que aqui está, não tem, uma enfermidade, física, que, nos coloque, na condição, de pecadores, impuros, e seja motivo, do desprezo, e da discriminação, e exclusão, social, e religiosa, mas, é bem verdade, que, da mesma forma, que aquele homem, cheio, de problemas, e dificuldades, em todos os sentidos, da sua vida, da mesma forma, que este homem, nós precisamos, ser purificados, nós precisamos, ser limpos, perdoados, curados, restaurados, e capacitados, a viver, melhor, a sonhar, novamente, a visualizar, o futuro, melhor, o que Jesus, precisa, e pode, purificar, limpar, em sua vida, em sua mente, em seu coração, qual é o seu pedido, na sua aproximação, diante da presença, de Jesus, já que o Natal, é permanente, é constante, Jesus está aqui, Jesus está em você, por meio do Espírito Santo, qual o seu pedido, qual a sua necessidade, qual o seu desejo, nesta manhã, aquele homem, leproso, diz o texto, Jesus estendeu a mão, Jesus estendeu a mão, fez algo, proibido, pela lei, tocou, naquele homem, e Jesus disse, quero, fica limpo, quero, seja curado, quero, seja, restaurado, quero, tenha esperança, num futuro, melhor, a seguir, Jesus pede, para ele, não dizer nada, a ninguém, e para se apresentar, ao sacerdote, com a sua, oferta, para concluir, eu não sei, quais são, as suas lembranças, nem, as lembranças boas, nem as ruins, e eu também, não sei, as suas esperanças, para o ano, de 2020, como o homem, curado por Jesus, da sua lepra, nós aprendemos, que a adoração, deve ser, prioridade, em nossa vida, independente, da condição, que você estiver, a condição, que estamos, e das coisas, que estão acontecendo, conosco, o melhor, o mais correto, o mais sensato, a se fazer, em primeiro lugar, é adorar, o Senhor, dos senhores, aquele, que é o Filho de Deus, aquele, que merece, toda honra, e toda glória, este, é um sentimento, um desejo, e acima de tudo, um princípio, que devemos ter, em nossa vida, adore, a Jesus, o homem, curado, por Jesus, e sua lepra, também, nos ensina, a reconhecer, o Senhorio de Cristo, e desta forma, alimentarmos, e fundamentarmos, a nossa fé, nele, no seu poder, no seu amor, na sua graça, na sua bondade, na sua benevolência, e na sua solidariedade, porque ele, Jesus Cristo, pode fazer, infinitamente mais, do que tudo, quanto pedimos, e pensamos, adore a Jesus, reconheça, a sua, soberania, e o meu desejo, nesta manhã, é que você, no seu coração, ouça, as palavras, de Jesus, quero, fica limpo, quero, seja perdoado, quero, seja restaurado, que o sim, de Jesus, tal como foi, com aquele homem, leproso, também, possa, soar claro, nos seus ouvidos, e no seu coração, e que Deus, assim, o abençoe, amém.